Primeiro plano de volta com o apresentador Ciro Robson, conhecido como Papinha, e aí a pergunta que eu lhe fiz no intervalo, antes do intervalo era, você não tem medo que as pessoas que tentam lhe prejudicar busquem erros do passado ou até erros atuais, exponham isso também de forma a lhe prejudicar? Não, medo de me prejudicar tenho, agora medo de expor alguma coisa que eu fiz errado, eu não faço coisas erradas, eu posso ter errado em relação a algum comentário de alguma besteira que eu falei, movido pela emoção, mas em relação a fazer coisas erradas, eu não faço coisas erradas, eu sou um cara, eu acho que uma coisa errada minha, até uma qualidade, é ser sincero demais, e ser sincero nesse país, nesse mundo vai incomodar, Daniel, essa é a realidade. Ciro, e o medo por sua vida, esse medo existe? Existe, lógico, existe, existe, tanto é que a gente... Ora o tempo todo, e o pessoal fala, ah, ele disse que é evangélico, não é evangélico, eu estou afastado da igreja, faz dois anos e meio da igreja Batista, mas eu não deixo de fazer minhas orações, eu faço orações quando eu desço do carro, eu faço quando entro no carro, eu faço minhas orações quando eu chego aqui na redação, eu faço minha oração quando eu entro dentro do estúdio, quando termino o programa eu faço minha oração, entro no carro de novo, faço minha oração, no show, antes de ir para um show, o meu filho de cinco anos, ele faz oração para mim, eu faço mim, ele faz, e ele que diz, está tudo legal, Jesus vai ficar assim na frente do palco, pode ir, tem cinco anos de idade, eu tenho medo, claro que eu tenho. Você já foi ameaçado, Ciro? Já, já, já fui ameaçado, já fui ameaçado, e agora um detalhe, Daniel, se eu for levar em consideração cada ameaça que eu recebo, eu não saio de casa. Você não tem medo daqueles que não lhe ameaçam? Tenho também, é o pior que tem, é o que não me ameaça. Mas, como dizia, diz mamãe, dizia muito, as pessoas, as mais quietinhas são as piores que tem, tenho sim, tenho medo de um policial que se faz de amigo e de repente fazer uma besteira comigo, tenho medo, claro que tenho medo. O apresentador policial, o repórter policial, que disser que não tem medo de morrer, é balela, é mentira, Daniel, é mentira, ele tem medo sim. Agora, Ciro, você também entrou no mundo da música de forma, digamos, profissional. Você hoje faz shows há um ano e meio, você deve estar nessa vida. Você já é um cara famoso, você hoje é o apresentador de televisão mais conhecido, mais popular do estado do Rio Grande do Norte. Isso de cantar, isso não é um excesso de vaidade? Talvez, talvez seja, talvez seja. Às vezes eu fico imaginando isso, mas não. Pelo seguinte, eu juntei o último agradável, Daniel. Eu sempre cantei desde sete anos de idade, lá na Rua Rio Tinto, na Cidade da Esperança, vizinha que era a mamãe, Dona Chiquita, era uma manicure, ainda é, está viva ainda, Dona Chiquita quase seis, setenta anos de idade, ou mais, e as clientes dela vinham para lá e ela me chamava, eu juntava cinco, seis tamburetes com um carretel de linha corrente na mão e eu ficava cantando com seis, sete anos de idade. E eu ganhava frutas, por isso. Então, sempre quis cantar, mas nunca tive oportunidade. A TV Ponta Negra me proporcionou a isso. Eu juntei o último agradável. Estive conhecendo o Zezo, e o Zezo me chamou para cantar com ele, ele era branco, quando a gente se conheceu, e ele disse, tu não canta tão ruim assim, pega um tecladista, faz um repertório e vai cantar, que o povo te ama, o povo quer te ver. E levei na brincadeira, com dois meses, cantei com ele, ele disse a mesma coisa, em outra cidade já, e eu peguei o Joãozinho dos Teclados, vamos fazer um repertório aqui, 19 músicas, e fizemos. E foram 800 e poucas pessoas para me ver no primeiro show. Claro, eu desafinava mais, porque hoje em dia já melhorei 90%. Se eu ouvi o primeiro show meu, tenho todos gravado, a diferença é gritante. Mas o que é que é interessante? Eu não ganho dinheiro cantando, Daniel. Cara, mas por que você cobra? Porque eu tenho 14 pessoas na equipe, eu tenho uma folha para pagar. Eu tenho uma folha para pagar. Quando eu termino o show, eu tenho que pagar todo mundo. Não sobra quase nada para mim. Mas o que é que acontece? As pessoas que querem conhecer o Papinha, e não vêm de São José de Mipibu para cá, para a TV, não vêm de Ceramirim para cá, eu vou à cidade, eles pagam 10 reais, vão me ver e tiram foto comigo. Então isso é também para massagear o seu ego, enquanto aquilo que você tem de mais vaidoso dentro de você? Eu acho, não, não é tanto massagear o ego. Eu acho que é aquilo que eu falei, juntei o útil ao agradável. Tem a TV que me deu uma projeção de nível estadual, tem uma TV, tem um programa de maior audiência no Rio Grande do Norte, e a forma de eu cantar, que não estou, estou aprendendo a cantar, mas as pessoas vão para me ver. E eu acho legal o aperto de mão, Daniel, em cada show meu tem sempre uma pessoa especial, uma pessoa deficiente física. E é interessante quando aquela pessoa chega para me dar um abraço, você se emociona. Então, quer dizer, se eu não fosse a cidade dela cantar, ela não iria me conhecer tão cedo. Então eu acho que estou, além de estar cantando, não é só a vaidade, eu acho que estou prestando também um serviço àquelas pessoas que admiro o meu trabalho. E é interessante, não só o cachê, mas quando chegam para mim uma pessoa que eu não sei quem é, e ela diz, eu oro por você. Não tem pagamento melhor, Daniel. As pessoas que não me conhecem dizem que oram por mim. Isso é muito gratificante, isso é muito bom. Ciro Robson, eu quero agradecer por sua participação aqui em primeiro plano. Infelizmente, quando a gente conversa tão bem assim, o tempo passa muito rápido. A gente tem uma pergunta picante. Não, você ainda queria mais? Não lembra não, eu vou ensaiar outras e na próxima a gente vai ter uma entrevista para você nunca mais querer vir no primeiro plano. Mas obrigado mesmo, agradeço a você aí. Quero agradecer a você a entrevista, quero agradecer a você o carinho que você tem, carinhosamente lhe chamo de papai, quando lhe chamo de papai não é puxando o saco, é pelos conselhos que você me dá desde o dia que cheguei aqui, por você ter me trazido para cá, para Natal, senão eu estaria até hoje, não sei se nem na área comunitária de Moceró, eu estaria trabalhando hoje. Agradeço de coração mesmo, papai Daniel Cabral. Obrigado Ciro, eu quero nesse momento também agradecer e parabenizar você e sua equipe, equipe do Patrulha da Cidade, por mais uma pesquisa no Ibope à frente de todos os outros concorrentes, pela sexta pesquisa consecutiva, três anos em que o Patrulha e o Jornal do Dia estão em primeiro lugar de audiência, o Jornal do Dia inclusive vencendo na audiência um jornal de nível nacional, que é o Jornal Hoje. Isso é muito gratificante para toda uma equipe que trabalha, então parabéns a você, parabéns em seu nome, eu parabenizo todos os profissionais da TV Ponta Negra que trabalham com tanta garra, tanto amor pelo que faz. Eu dedico aos telespectadores esse prêmio, como também ao Ibope, como também aos câmaras que trabalham comigo aqui durante o programa. E eu também tenho um agradecimento muito especial, Ciro, a fazer porque o nosso primeiro plano já começa no seu primeiro Ibope com 11 pontos de audiência e é muito gratificante passar por um momento como esse, tendo em vista que esse horário, antes do primeiro plano, ele tinha uma audiência de 6 pontos de audiência, e subiu aí para 11. Eu quero agradecer a você, nosso telespectador, pela paciência, pela audiência e por sempre estar prestigiando o nosso programa. Aqui a gente tenta fazer sempre um bate-papo como esse, onde as verdades são colocadas para que você esteja sempre muito bem informado, assim como é toda a programação da TV Ponta Negra. Aproveitar também e desejar um Feliz Natal para você, essa semana que vai começar a partir de amanhã, que você possa refletir, entender realmente o verdadeiro sentido do Natal, que é a lembrança do nascimento de Jesus Cristo, Ele que veio para mudar o mundo. A todos uma excelente noite e até o próximo sábado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho